Olha o problema do João, chamado para dentro de uma empresa, uma empresa média, e ele foi chamado para ser responsável pelo departamento de inovação da empresa. E aí ele me manda o seguinte, cara, eu estou aqui com um projeto de inovação, mas as pessoas não querem mudar nada. Então, como é que ele sai dessa sinuca de bico? É sobre isso que eu vou falar. Tem uma coisa que está acontecendo na sociedade hoje que é fundamental entender é o seguinte, nós estamos vivendo uma mudança com a chegada das novas mídias, nós tivemos uma descentralização na sociedade da informação. Isso significa o quê? Significa que o consumidor começa a interagir com outras pessoas, começa a ter mais informação, novos concorrentes começam a aparecer, novas alternativas tecnológicas começam a aparecer, novos modelos administrativos começam a aparecer. Então, existe uma mudança muito forte na sociedade, de fora para dentro das organizações. Se a gente analisar as últimas três décadas, quando a gente vai falar em movimentos organizacionais, todas as mudanças organizacionais aconteceram, na maior parte das vezes, das organizações para a sociedade. Então, era uma coisa opcional, vou fazer gestão de conhecimento, vou fazer engenharia, não vou fazer. Agora, a situação é diferente. A mudança está vindo de fora para dentro. Então, o que acontece? As organizações estão sendo obrigadas a se adaptar a esse novo mercado. E as organizações não foram construídas para viver nessa velocidade de inovação que está acontecendo lá de fora. Existem dois ambientes separados hoje na sociedade. Um ambiente, que é o ambiente de fora mais dinâmico, etc., que as pessoas trocam horizontal, etc., e o ambiente interno, que é aquele ambiente vertical, engessado, etc. Nós estamos numa ruptura, uma quebra civilizacional, isso já aconteceu na história, e é um movimento que a gente vai criar um novo modelo organizacional, novas organizações completamente diferentes que vão se desdobrar aí nas próximas décadas. E aí, a pergunta que você me faz, como é que eu resolvo esse problema? Olha, a situação é complicada. Então, hoje, objetivamente, depende do mercado, depende da situação da organização. Inovação incremental é uma coisa que dá para fazer tranquilamente dentro das organizações, muitas coisas podem ser feitas, muitas coisas podem ser melhoradas. Mas, na minha humilde opinião, quando a gente está falando de inovação disruptiva, a gente precisa criar uma área separada. O pessoal da Gartner chama esse modelo de inovação bimodal. Eles usam isso muito na área de tecnologia. E eu fiz uma adaptação do bimodal, que tem a ver com o livro que eu estou publicando agora no segundo semestre, que é o Administração 3.0, em que a gente vai trabalhar com essa coisa bimodal. Então, toda a inovação disruptiva, as organizações estão tendendo a fazer fora do espaço da organização. É uma área separada, é uma área que vai começar a trabalhar de maneira diferente, tem várias empresas experimentando isso. Eu ainda iria um pouco mais além. Além de pensar nessa área separada, aí o que as organizações pedem? Aí eu vou fazer essa área separada e depois eu vou trazer os projetos de volta para a organização. Aí as coisas começam a ficar incompatíveis. Na minha opinião, a organização tem que perceber que existe um novo modelo organizacional, ela tem que procurar essa nova cultura, esse novo modelo organizacional e começar a fazer essa área disruptiva, que é o bimodal 2, para fora, para que crie-se novos modelos de organização, crie-se startups, crie-se coisas novas, não imaginando que esse modelo atual da organização vai sobreviver. Então, eu diria para você, foca hoje no teu projeto em inovação incremental e, quando falar em inovação disruptiva, estuda mais essa questão do bimodal, da possibilidade de criar uma área separada e criar novas organizações, startups, para que você possa acompanhar o mercado. mercado. Obviamente que isso vai depender do setor que você está trabalhando, da competitividade, da uberização que pode aparecer nesse setor. É isso, espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, assine o canal, curta o vídeo, porque isso aqui vai dar uma força para o teu amigo Kim. Um abraço.